A CIDADE NO BRASIL Às vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a luz do ar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de errar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O preço do jogador Eu sou o medo do fraco Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras da maldição Eu sou a perna que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a feira do abismo Eu sou o tudo e o nada Eu sou o que fazer Mas não sabe se eu vou ao ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado Atrasca do pescador A letra A em meu nome Em sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pega em paz do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou o raso do lado E pra fundo Eu sou a mosca na sopa E o verde do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Eu sou o amargo da língua A mãe, o pai e o avô O filho que ainda não vê O início O fim E o meio Eu sou o início O fim E o meio O meio Eu sou o início O fim E o meio Eu sou o início O fim E o meio Agora eu tenho o prazer de convidar Uma pessoa que tem feito da imagem, da história e das ideias de Raul Algo muito presente Para todas as gerações seguintes Um cara que tem batalhado Muito pela ideia de Raul E ele deve estar numa alegria infinita nesse momento Com vocês O Grande Baia Aplausos Aplausos Aplausos